A reportagem do Sertão conversa com o Capitão II. Capitão II, a polícia efetuou uma prisão hoje, um mandato de prisão, em desfavor de quem? E um dos fatos inusitáveis foi que o cidadão, inclusive, teve uma fuga também inusitável. Como foi que aconteceu esse fato aqui na cidade de Cajazeiras? Pois é, os indivíduos que estão aí nessa situação, que são expedidos no mandato em desfavor deles, esses mandatos são enviados cópia para o 6º Batalhão. E na manhã de hoje, o tenente Allison, quando se deslocava com a sua guarnição de rádio e patrulha nas proximidades do Leblon, na região do centro de Cajazeiras, se deparou com um indivíduo que atende pelo nome de Adenildo Guedes de Souza, que reside no bairro dos Remédios, contra quem aí foi expedido um mandato de prisão pela vara das execuções penais de Cajazeiras, por conta aí do descumprimento das condições do regime semiaberto. Ele estava cumprindo já uma pena no regime semiaberto, não cumpriu essas condições, e por conta disso, isso motivou a expedição desse mandato por regressão de regime. O fato não está, foi a questão da fuga dele, ele empreendeu fuga? Quando da aproximação da polícia, ele efetuou fuga, se atirou nas águas do açude grande, e tentou atravessar o açude em várias direções. Mas, de pronto, através do nosso sistema de rádio, o Tenente Alisson acionou outras guarnições, de maneira que se fizeram presentes lá o efetivo das rondas com motos da Rotam, guarnições também da Rádio Patrulha, o canil do 6º Batalhão, e ainda o efetivo do Serviço de Inteligência, que estava em outra operação e também foi prestar apoio. Então ele tentou se deslocar para um lado, não conseguiu, para o outro também não. Os policiais, inclusive, conseguiram canoas emprestadas com populares para tentar alcançá-lo. E aí, quando ele chegou a uma das margens do açude, ele foi preso pelo pessoal do Serviço de Inteligência. Ele foi encaminhado para onde? Por conta desse mandato, ele já foi encaminhado pela viatura do Cabo Sidney, que é do canil, para o presídio, onde agora está à disposição da Justiça. Uma coisa que poderia ter sido feita de uma forma bem prática, que ele dificultou, dificultou, mas aí está à disposição da Justiça para cumprir essa pena e pagar a dívida que ele tem com a sociedade.